A TV Diário do Sertão está aqui no município de Bom Jesus. A gente vai bater um papo a partir de agora com a secretária de saúde do município, Denise Bandeira. Denise, seja bem-vinda à TV Diário do Sertão. Muito boa tarde a todos. Obrigada pelo convite e por receber vocês aqui. Estou extremamente lisonjeada em poder recebê-los aqui no nosso município e na nossa secretaria. Bom, nos próximos minutos a gente vai fazer uma prestação de contas da gestão da secretária de saúde aqui no município de Bom Jesus. Vamos começar logo falando sobre a casa de apoio. Muitas pessoas necessitam, e muitas vezes, sair dos seus municípios para ir para a capital João Pessoa, fazer um exame, fazer um tratamento. O município hoje tem essa casa de apoio, secretária? Sim, sim, Peterson. Nós, na realidade, quando assumimos no primeiro mandato do prefeito Roberto Baima, em 2013, no primeiro mês de mandato, nós já alugamos a casa de apoio, porque a gente via realmente a necessidade da população que saía antigamente, saía daqui, numa ambulância, passava a madrugada viajando, chegava lá, ia para os hospitais, voltava no mesmo dia, cansativo para quem já está com a saúde debilitada. Então, assim, foi o nosso primeiro, foi a nossa primeira, vamos dizer, a nossa primeira ação e a nossa prioridade, né? Para que a população não sofresse tanto em relação a isso aí. Então, a gente tem essa casa de apoio, sim, desde 2013. E para quem precisa de um exame, como tomografia, ressonância, a gestão também, tem como fazer essas liberações? Como é que funciona, secretária? Na verdade, o município, pelo porte do nosso município, nós somos municípios de pequeno porte, então a gente trabalha mais com a atenção básica. E essa questão desses exames de média e alta complexidade, que é assim que a gente chama, que são as tomografias, as ressonâncias. Hoje, a gente tem uma facilidade maior na questão das tomografias por cajazeiras, porque hoje já tem o CDI, já funciona o CDI, então a gente normalmente manda para lá, mas geralmente a gente manda, sim, para a João Pessoa, para esses exames maiores, e a gente manda um carro, sai um carro daqui toda semana, uma van com nossos pacientes, que estão todos marcados durante a semana, e aí espera todos os pacientes terminar todos os exames, todas as consultas, todos os atendimentos e voltar, ficam na casa de apoio e retornam. Quando há um caso específico, por exemplo, um paciente que seja debilitado, então a gente procura não encaminhar esse paciente para João Pessoa, porque a gente sabe que é um caminho longo, é uma estrada longa e aí piora a situação do paciente. Então a gente faz, arranja um jeito e faz particular em cajazeiras para que esse paciente não possa sofrer tanto. Poucos dias os prefeitos da MASP se reuniram e fizeram um tratado de ajudar o hospital do câncer, o hospital laureano. A prefeitura também, através da secretaria, também participou desse tratado? Não, a gente não, porque eu acho que esse primeiro momento, na verdade, foi realmente com os prefeitos, mas eu acredito que eles vão sentar com os secretários, isso, para ver, porque até mesmo a gente sabe a realidade, o secretário, o gestor de saúde em si, que sabe a realidade desses pacientes. E aqui a gente tem um índice muito grande de câncer, muito grande mesmo aqui no nosso município. E sem o laureano a gente não vive. A questão da, nós estamos vivendo uma campanha de vacinação, da H1N1, tem da hepatite, aliás, de todos os, mas pontuando a questão da H1N1, para idosos, para classes de risco, como é que está a vacinação aqui no município de Bom Jesus? A gente está quase concluindo, o nosso índice já está, se eu não me engano, a última vez que eu sentei com a diretora de vigilância, já estava em 85% do nosso índice, mas, assim, daqui para a semana que vem, eu acredito que a gente tenha essa conclusão e esse atendimento de meta. Secretária Denise Bandeira falando com a gente aqui na TV Diário do Sertão. A oposição tem colocado aí, plantado uma questão de que está faltando médico aqui no município. Proceda essa informação, como é que está a questão dos atendimentos, da questão de médicos, tanto aqui na sede como nos distritos? Na verdade, a oposição sempre vai ser oposição, mas, assim, eu, inclusive, convido a oposição para que faça realmente uma visita técnica, já que existem essas denúncias, claro que a gente sabe que sempre vai existir, mas eu convido, sim, eles para que façam essa denúncia e para que constem que a gente tem médico todos os dias. O nosso município tem médico todos os dias, todos. Então, assim, temos farmácias abastecidas, temos visitas, temos toda a equipe, toda uma equipe. Na verdade, a gente tem mais do que uma equipe, porque a gente tem um único posto de saúde, vamos dizer assim, que é uma unidade básica de saúde pelo porte do município, mas que nessa unidade de saúde nós trabalhamos com duas equipes. Nós temos dois enfermeiros, nós temos dois técnicos, então, assim, para suprir realmente a necessidade do nosso município, para que a gente possa dar sofrimento a toda a população. Então, as pessoas, a oposição, na verdade, como você disse aí, que fez essa denúncia, eu espero realmente que eles façam uma visita técnica, inclusive, eu vi essa denúncia ontem e vi que tinha sido de uma vereadora que, inclusive, é da saúde, é técnica de enfermagem. E ela, assim, deveria pelo menos saber o que está dizendo em relação à saúde, porque já que ela é da saúde, ela poderia pelo menos ter esse, né, vir fazer a visita, porque ela sempre foi bem-vinda aqui. Ela está, a casa está aberta para todos, inclusive, para ela, para que ela possa constar a nossa realidade realmente. O Tribunal de Contas fez um balanço e atestou que a cidade de Bom Jesus está entre as cidades que se destacam na saúde, como também na educação. Sim, sim. Teve, o ano passado, o IEGM, que é o Índice de Efetividade, né, e aí, nesse levantamento do Tribunal de Contas, a saúde em si, especificamente a saúde, ficou em primeiro lugar no estado da Paraíba. Então, assim, isso mostra o nosso trabalho, a nossa transparência, o nosso cuidado, a nossa responsabilidade junto com a nossa população. E, assim, eu fiquei extremamente feliz, realmente, porque são 223 municípios e, bom Jesus, ali no finalzinho, pequenininho, e ficar em primeiro lugar na Paraíba toda. Já que a gente está falando de balanço e de destaque, a senhora vai receber um título no próximo sábado como secretário, escolhido pela opinião pública, a MAOP, como a secretária de destaque da região. Sim, inclusive, quando eu recebi essa ligação, eu fiquei extremamente surpresa, né. E, claro que eu queria fazer meus agradecimentos em relação a isso, agradecer primeiro a Deus, agradecer a toda a população bom jesuense, né, porque sem eles a gente não faz nada. E agradecer imensamente ao prefeito pela oportunidade que ele tem me dado durante esses seis anos e alguma coisa aqui. E dizer que minha equipe, a nossa equipe da prefeitura, principalmente a equipe da saúde, está muito preparada e vai continuar se preparando mais ainda para um futuro melhor. O que é que tem novidade para anunciar para a população de Bom Jesus? Informação que eu recebi é de que pode estar vindo o SAMU aqui para Bom Jesus, que seria, de certa forma, um grande benefício para a comunidade. Sim, nós estamos com esse projeto, a gente fez esse projeto no início do ano passado, e a gente já vinha lutando, na verdade, desde 2013 para tentar conseguir o SAMU, porque a gente sabe que é de extrema importância para o nosso município. E aí, o ano passado, saíram as portarias, a gente foi contemplado, a gente foi aprovado, e a gente está, assim, deu essa demorada, está dando essa demorada por conta da mudança de governo, de presidente e tudo, mas a gente, eu já estive em Brasília esse ano, estive no final do ano passado, já estive esse ano junto com o prefeito, para que a gente possa tentar agilizar isso aí. E eu acredito que daqui para o final do ano, a única coisa que está faltando são as compras das ambulâncias do SAMU, lá no próprio Ministério da Saúde, porque as ambulâncias do SAMU, elas vêm de lá. Então, o que está faltando é essa compra, mas já está tudo liberado. E, se Deus quiser, a partir do ano que vem, a gente já funciona com o SAMU aqui. No balanço, Denise, qual seria o que a senhora poderá colocar mais aqui dentro dessa entrevista? A questão da reforma de UBS, como está o andamento da secretaria? Pedson, a gente teve, durante esse período da nossa gestão, quem conhecia antes sabe o quanto a gente teve mudança aqui. Nós funcionávamos em uma unidade básica de saúde, num prédio que era cedido do Estado, que era muito pequeno. E aí, a gente fez construir o prefeito, juntamente com o Ministério da Saúde, com o presidente, com o Agnaldo Ribeiro, que foi uma força enorme. Então, a gente conseguiu uma construção de uma unidade básica de saúde, conseguimos equipamentos. Então, conseguimos a reforma de um posto que a gente tem no Distrito do São José. Então, a gente já tem conseguido cerca de um milhão e meio de investimentos entre reformas, construções, equipamentos. Nossa unidade de saúde, ela é toda, toda, toda equipada. Toda equipada. Se você entrar lá, é um hospital. É a policlínica também? Tem, temos sim. A policlínica, temos um centro de reabilitação, de fisioterapia. E eu lembro também que você falou, você falou da questão da denúncia, só para eu, que eu tinha esquecido desse pequeno detalhe, que eu vi que na questão da denúncia teve a questão dos veículos também, que não tinha veículo suficiente. Nós hoje, hoje nós funcionamos, um município com 2.500 habitantes, nós funcionamos com seis carros de plantão todos os dias. Seis. Nós temos seis carros e estamos fazendo a aquisição de mais cinco. Já estamos com dois para chegar e estamos em processo licitatório de mais três. Então, assim, é um município de pequeno porte e que tem muito, muito, muito o que oferecer, tem muito o que mostrar. Só que, assim, infelizmente ou felizmente, a população daqui, ela depende toda da Secretaria de Saúde em questão da saúde, da doença. Então, realmente, sempre vai ter, sempre vai ter, o carro não foi, o carro faltou, mas, assim, porque está atendendo outra pessoa que tenha mais urgência, mais necessidade. Não é que a gente não tenha carro suficiente, nós temos seis carros todos os dias de plantão. E a gente está fazendo a aquisição de mais cinco. Denise Bandeira, secretária de Saúde do município de Bom Jesus. E o seu nome está sendo lembrado para 2020. A gente anda aqui em Bom Jesus e aí chega também até Cajazeiras que o nome da senhora é o mais lembrado. Como é que a senhora recebe esse carinho, poderíamos dizer assim, da população de lembrar o nome da senhora? A senhora está à disposição da população para disputar uma eleição no próximo ano? Já é filiada a algum partido? Sou filiada, sim, no partido. E, assim, realmente eu agradeço o carinho da população, da população em geral, por ter essa lembrança. Mas, assim, isso é uma questão que depende muito de muitas coisas, né? Envolve muita coisa, envolve muita gente, envolve a política no geral. E aí... Mas está à disposição? Sim, meu nome está à disposição, sim, mas, assim... Tem que conversar com o prefeito. Claro, o prefeito, na verdade, o prefeito tem que conversar com a base aliada dele por completo, né? E quem tem que decidir isso aí é o prefeito junto com a base aliada dele. Mas, estaremos aguardando aí qualquer coisa. Gostaria de agradecer a Deus, a toda a população bom jesuense, a toda a região, por ter me escolhido como o melhor secretário do ano. E dizer que estou extremamente feliz, honrada, lisonjeada. Meu coração transborda de alegria, realmente, por ter sido escolhida. E agradecer, em especial, a minha equipe de saúde, que sempre tem dado muito de si, o máximo possível, para que a gente possa chegar onde a gente está chegando agora. O agradecimento especial também vai para o nosso prefeito, Roberto Baiman, pela confiança, por toda a confiança que ele tem me dado e nos dado. Porque ele não dá só confiança, não dá confiança só a mim, mas sim a toda a minha equipe. Porque ele sabe que estamos sempre dispostos a lutar pela população bom jesuense. E dizer que estaremos sábado, no Cajazeiras Tênis Clube, para comemorar a festa dos melhores do ano.